Trazer o nome da enfermeira, Aline Peixoto, que hoje foi eleita conselheira do Tribunal de Contas dos municípios do Estado da Bahia. Ela que chorou essa semana, dizendo que estava sendo atacada por ser casada exatamente com o Rui Costa, da Casa Civil do Lula, e só porque eu sou mulher. Ora, se você vai se colocar nesse caminho de um cargo público, você não quer o escrutínio público, você só quer os salários, os penduricalhos, as mordomias, o motorista, o segurança. Ah, mas a crítica não. Nem para a dona Aline Peixoto, a enfermeira Aline Peixoto, que agora é conselheira do Tribunal de Contas, dos municípios do Estado da Bahia, nem para a primeira dama. Não, eu só sou criticada porque eu sou mulher. Não pelas bobagens que eu falo, não pela falta de credencial técnica que eu tenha ou que eu não apresente, no caso da enfermeira Aline, para um tribunal de contas dos municípios do Estado da Bahia. Então, é exatamente isso, Augusto. Não, o escrutínio público, as críticas eu não quero. Agora, curioso, a gente vê a Janja falando, o gênero agora não é uma construção social? Por que ela está dizendo deputadas, senadoras, amigas? Ela tinha que estar falando deputadas, amigas? Amigas? Companheires? Está errado isso, dona primeira dama? A senhora precisa corrigir isso aí. E o caso do discurso cheio de platitudes, né? Um blá 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 danado, não traz fato histórico nenhum, números alá Ciro Gomes e ala Lula, alá agora Marina Silva, 120 milhões de famintos, 33 milhões de famintos e ninguém checa. Só faltou ela colocar ali no final, desleitor, né? Não trouxe absolutamente nada, nada no discurso dela. E só para trazer um caso curioso, histórico, aqui nos Estados Unidos, Augusto, o voto feminino, ele foi referendado aí pelo Congresso americano em 1919. 1919. Mas o curioso é que, naquela época, um pouco antes, havia um movimento abolicionista, né? Aqui nos Estados Unidos, e as mulheres, muitas feministas, elas queriam que os escravos, né? Fossem libertados. Teve a Guerra Civil e elas queriam, fizeram um movimento abolicionista para que os negros fossem colocados na Constituição como cidadãos honrados. Pois bem, o Congresso, e pedindo também um voto feminino, chegou num determinado momento da história que o Congresso americano falou, bom, peraí, não dá. Ou vocês querem o voto feminino, ou vocês querem o abolicionismo, o movimento todo para os negros seridos como cidadãos e votarem como cidadãos, os dois não dá. Sabe o que as feministas fizeram? Grande parte, grande parte, elas abandonaram os negros. Entre colocar o voto dos negros e a honra dos negros como cidadãos na Constituição e o voto delas, elas correram para o voto delas e abandonaram os negros. Essa história, curiosamente, ninguém conta. As feministas lá do século de 1919, racistas, podemos dizer assim, ou egoístas? Ou os dois?